E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso. Começando o que? Hoje é maravilhoso, velho. Não, hoje é maravilhoso. Rapaziada, é o seguinte, a chefa tá fazendo as publicidades dela no Insta dela, tá bombando. Só o meu que não bomba, hein? Só o meu que só cai. Mas tá bom. E aí, hoje ela veio com a surpresa pra mim e perguntou se eu queria um presente. Eu falei, é claro, um presente. Todo mundo quer. Quem não quer, né, que está um presente. Eu nunca dei um presente assim pra eles. Deu às crianças. Não, amor, você entendeu. E aí, ela pegou e pediu pra mim escolher. Você quer uma câmera nova, que eu tô de zoio, no S5? Ou você gostaria de um iPhone 14 Pro Max? Eu falei, o iPhone, lógico, porque o iPhone já é a câmera. Não, primeiro vocês tem que ver o celular dele, a situação. Vocês vão chorar. Mostra, chefe. Eu vou mostrar. Na tela dele, você já vê que é todo quebrado a tela. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá. O editor mostrou aí, ó. Agora olha atrás. Presta atenção, as crianças... Olha isso. Olha isso. Ele tá arrancando um pedaço, ó. Olha lá, já arranquei mais um pedaço. Não, não, nem mexe. Gente, se caiu uma gota d'água aqui, chefe... Não, caiu já era. Sem falar a lente, ó. Tem três lentes. Uma caiu. Então, assim, não consigo arrumar esse celular. Vou arrumar, obviamente. Eu acho que eu vou deixar ele pro chefinho. Se a chefa quiser também. Pra ele brincar, só. É, pra ele... Esse é o 12 Pro Max. E aí a chefa perguntou qual que eu... Aí eu fiquei de cara. Como que ela conseguiu essa grana? Fazer. Trabalhando, né? Trabalhando, né? Então, assim, pô, é um presente. Ela pediu pra me escolher e eu escolhi o celular. Não tem como, gente, fazer surpresa. Eu pensei. Mas como que eu vou sair de casa? O chefão falou, é... Do nada, né? Ué, onde ela vai? Nunca saiu. Tá me traindo. Vai sair sozinho. Tá traindo. Aí a surpresa vai rolar é briga. Então, eu prefiro contar. Já conta logo. É, eu já contei. Então, aí a gente encontrou um... É, uma surpresa, óbvio. Encontrou um vendedor de celular. Aí eu peguei, já entrei em contato. Você tem assim? Você falou, tem. E a gente tá indo lá agora buscar. Agora. Tô ansioso, cara. Vamos lá. Vem, chefão, do lado de lá, chefão. Ah, tô no elevador. A chefão ficou lá embaixo. Que é... As crianças, né? A Fernanda vai sair comer. Tô feliz, cara. Eu já ganhei vários presentes da chefão. Mas esse assim é o que eu tô precisando muito, né? E eu não tinha a grana pra me arrumar meu celular. Quanto mais comprar o novo, né, rapaziada? Então, assim, eu perguntei pra ela, tem certeza? Aí ela falou, tem, pô. Não tô precisando de nada agora, não e tal. E aí ela tá me dando o celular. Que espantado. Olha ele aí. Você é o Fernando? Não, eu sou o Fernando. Você trabalha lá, entendi. Esse aqui é os caras da loja Fernando, da iPhone. E aí? Tá de boa ou não? Tranquilidade ou não? De boa? Pode filmar aqui? Claro, é de casa. Tranquilidade ou não? De boa? Tranquilo. E aí, meu amigo? Boa tranquilidade? Fiquei sabendo que aqui tem iPhone. Lógico. Gosto muito. Nossa senhora, olha isso aqui. Meu amigo. É pra matar o pai do coração. Lógico. Cara, esse aí é um presente que eu tô ganhando da esposa, entendeu? Então, assim, ela falou, você quer uma câmera nova? Que é uma câmera que eu tava de olho? Ou iPhone? Mas a gente sabe que o iPhone já é a câmera, né? É outra coisa. É outro mundo. 14 Pro Max, hein? Outro mundo. Eu esqueço. Você mexe com o MacBook também? A gente tem também. É? Não mantém estoque, mas a gente tem também. Você depois faz um... Um... 4S. Show. Olha aqui, velho. Show. Esse aqui é o 4S? 4S. Que isso? O iPhone mais bonito que tinha, velho. Olha o tamanzinho. Que isso, cara? Olha. 4. Olha o 4, velho. Nossa, eles eram muito pequenos. Pouco, Steve. Nossa, esse é verdade, velho. iPod. Que doideira. Foi quando o Steve Jobs falou, iPod, internet, iPhone. É isso aí. Cara, muito massa. Eu tive esse aqui, o branco dele. Cara, mas não é que era tão pequenininho assim, não? Ele é? Não parece, né? Foi aumentando o tamanho. Que doideira, cara. Nossa, ele é um chaveirinho. Segura ele. Olha o meu 12 Pro Max. Olha a diferença de bolacha. Que isso, cara? Que isso? Doideira, cara. Tô trocando o meu com o meu. O meu tá um pouquinho quebrado. Não muito. Só um pouquinho. Vou te mostrar. Olha isso. Nossa, que dó, mano. Saiu câmera. Deu uma bordoadinha. Saiu câmera, sai o lente. Olha a lateral. Aí a capinha tava descolando. Eu peguei e fui colocar na capinha Super Bond pra ela colar de volta. O Super Bond vazou e colou a lateral dele inteirinho. É bom pra estudar, cara. Dá pra ver os componentes eletrônicos lá. Com o braile, né? Aí, rapaziada. 14 Pro Max. Vamos abrir já aqui bonitamente. Ó. Isso é máquina, hein? Que cheiro. Aí. Agora ele sai. Nossa senhora. Que joia. Ó a joia. Nossa senhora. Que coisa linda, hein? Meu Deus, bicho. É uma verdadeira joia. Nossa. Mas vem muito mais bonito que o 12 Pro Max, hein? Que isso, cara. Essa Fernanda iPhone, esquece. Vamos embora. Joia tá na mão, rapaziada. Coisa linda de Deus. Maravilhoso. É, pra quem trabalha com mídias sociais, é a melhor opção, entendeu? Porque é liso, sem travamento, qualidade de imagem excelente. E agora, vou lá descer pra agradecer a chefe que ela tava esperando lá embaixo. Agradecer aí a Arthur, atendimento de prima, né? Ó, endereço deles aí, telefone e tudo aí. Ó, meu amigo Rafael lá já é fã do canal, né, Rafael? Com certeza. Então tá tudo aqui, editor, colocou tudo aí aqui. Zayfone, chega em tu. Já tá ligado. Se não tiver na loja, minutos depois você já tem pra onde ele vem. Tem o nosso slogan, né? Já sabe, vem pra melhor. Vem pra Fernanda iPhone. Gente, vem, ó. Vamos embora. Ó, lacradas e seminovos acessórios, é isso. Do melhor jeito. Fernanda iPhone sempre, rapaz. Agora vamos que vamos. Feliz pra caramba, rapaziada. Eita, amor, me abriu. Caterjasse. Olha o tanto de criança. Já escureceu, amor. Escureceu, chefa. Questão de minuto, chefa. Pronto. Liga aqui a luz. Olha a joia, chefa. Só ergue. Só ergue. Olha a joia. Só segura com a chopa. Nossa. Pega na mão, chefa. Puxa essa película aí e pega na mão. Já tá com película de vidro, chefa. Já? Que cor que é essa? É um roxo. Um roxo intenso. É um lix cinza, né? É um lilás. Você não vai fazer a primeira? Olha a tela. Já fiz. Ele já tá ligado. Nossa, miúdo. Nossa, espirrou na cara, não. Coisa pra você ver? Vamos ver. Já foi tirada. Ele já tá até ligado, ó. Tá com a película de vidro já. Já? Já colocaram. Coloco. Nessa senhora, chefa. E aí? Aí, senhor. Chefa. Olha o tamanho. Já te falei o quanto você é maravilhosa? O tamanho das bolotas. Não, gigantesco. Totalmente diferente. Não, a lente é gigante. Cadê o seu antigo? Meu antigo tá aqui, cara. Você quer ele, né, galera? Oi, amor. É diferença, velho. Nossa, é mimo, velho. Olha o tamanho da caixa do novo. O tamanhozinho da picotinha. E as bolotas? Eu vou te agradecer melhor em casa, mas... Aham. Você é a melhor mulher do mundo. Já falei isso pra você, né, chefe? Porra, apresentar-se demais. Obrigado, é demais. Você é demais, chefe. Agora a gente vai comer, né? Vamos comer? Escuro, rapazinha. Você queria tanto aí, ó. Meu amor. Uuuuuh. Tava merecendo. O celular dele tava... Tava ruim, né? Você mostrou o seu celular lá? Mostrei pra eles. Nossa, muito feio. Tudo quebrado. Isso que ele arrumou o celular dele. Só que ele derrubou de novo. Eu acho que foi as crianças que derrubou, porque eu peguei a case atrás e já tava quebrado. Vai top, rapazinha. Vamos comer agora. O Jordan caiu em cima do prato aqui, ó. Eu fui dar uma outra, eu estou escutando. Rapaziada, vocês não sabem da maior. Olha aqui. A película que o cara acabou de colocar pra mim. Quebrada. Caiu o celular. O celular caiu, saiu da caixa. Eu segurei a caixa, nem me toquei. Não, vai, deixa eu me treinar. A pressão da caixa saiu e o celular caiu. No chão, com 20 minutos de comprado. 20 minutos. E caiu literalmente. Porque a tampa sai facilmente, né, mãe? Mas só o fato de ter caído, eu quase caguei na roupa. Aí eu olhei assim, rachado, de fora, fora. Meu Deus, quebrei a tela do celular. Eu falei, não, pô. Eu acho que é a película. Aí, a película é rica. Eu segurando, porque eu não quis deixar dentro do carro, né? Rapaziada, eu quero trazer comigo. Ninguém é mais seguro. Mas a tampa do iPhone sai fácil. Quase morri. Eu te juro pra você. Eu escutei o barulho, tá indo. Você escutou o barulho? Aí eu olhei, eu olhei tudo milenoletreticamente e não tem nada. Não tem nenhum estragadinho. Mas quase faleci, tá? Gente do céu, esse é muito azar. Nossa senhora, velho. Véi, só não quebrar o iPhone. Porque você lembra o meu motorola? E porque tava com a película, tá? Pois é, você lembra o meu motorola que esticaçou no chão? Olha aqui, como que come? Não, filho. Coloca aqui dentro. Um garfinho pra chefa. Olha, eles derramaram já o refrigerante aqui. Todo mundo comendo. O prato do Jordan se limpou aqui. Limpei bom mesmo. Tirei o grosso. Olha aqui, ele caiu em cima do prato. Ele ficou de pé. Ele ficou aqui de pé. Aí virou. Aí a cadeira escorregou pra trás e ele deitou em cima do prato. E o avô me enfiou o dedo aqui. Isso aqui você quebra, você machuca a mão. Foi um dia doer, Raquel, e agora eu tô à volta. Olha aqui, mano. Fui umas batatas, tudo aqui do cheiro. Ó as batatas. Olha aí. Derrubou tudo, ó. Tá bom. Tentar comer agora, né? Vamos ver se a gente consegue comer. Eu não quero. Não quero. Não quero essa. Não quero, não gosto. É feia. É muito feia. Muito feia. Saímos do Bob's aqui do lado, olha lá. Boba. É, viemos aqui, ó. Desse partinho. Tentando me equilibrar aqui, chefe. Olha que legal. Tudo fechadinho. É a bunda na grande não, mas aqui tá péssimo. Amor, mas isso aí é de criança, né, amor? Ué, eu sou o que, chefe? Oxi, tá achando que você é um bebezinho? Eu sou. Você tem que cuidar de mim. Ah, meu Deus. Vem, Jordan, vamos brincar. Olha lá, Jordan. Ai, que bonito. Ai, que bonito. Vem, Jordan, vem. Vai, filho. Vai brincar, vai. Aí, viu? Fica aqui pulando, correndo. Aqui, ó. Tem que tá, né, chapa? Tem que portar, né? Portar. Portar a minha caixa de celular. Tem que portar a minha caixa de celular que eu tô com medo de deixar lá no carro lá, rapaz. E eu coloquei aqui com a cueca prensa. Aí, daqui a pouco, descorrega no meio das pernas. Não, mas tá furando o meu negócio aqui. Ô, mãe, tô com sono, vambora. Tô com sono, vamos embora. Quero dormir. Essa família de descabíveis não me leva embora pra dormir. Lembrando que eu sou a mais importante na minha visão. É, é, é. Então me leva embora. Se eu quisesse brincar, eu ia. Não quero. Agora, nesse momento, é hora de ir embora. Vocês vão entender que a parte mais difícil é agora. Vocês vão entender o porquê, ó. Henry, vamos, Henry. Vem, tchau. Vem, Jordan. Quer ver? O Apolo ainda concorda um pouco. Agora o Henry... O Henry e o Jordan, ó. Vem, vem, Henry. Vambora. Vem, Jordan. Vem, Paulo. Olha o Jordan já chorando, quer ver? Vem, Jordan. Olha lá, olha lá. Vamos, Henry. Espera aí. Vamos, Jordan. Vamos. Vamos indo, vamos indo assim, ó. Tchau, Jordan. Tchau. Espera aí, molecada. Vem, Jordan. Vem. Tchau, Jordan. Olha lá, a gente joga de novo. Vem, Pio. Tchau, Jordan. Ai, que bonitinho. Vamos lá, mano. É bonitinho. Vai ficar mexendo. Tchau, Jordan. Jordan. Tchau, Jordan. Vem. Vem, Zay, que a mamãe vai embora. Tchau. Tchau. Vem. Pega ele no colo, filho. Não, amor. Deixa ele ver. Vai ali, pra ele. Ó, birra. Segura, filho. Vem, Henry. Vem, Henry. Vem, Henry. Agora aqui dói. Se você se jogar, dói, hein? É. Ó lá. Milagre com ele, tá indo. É um milagre. Até que aceitaram de boa. Achei que eles iam fazer maior escarcel. Geralmente fazem. Geralmente fazem. Mas agora eles aceitou de boa, né, Xander? É. Vem, Apola. Eles não sabem que vai embora. Olha o problema. Vem. Vamos. Olha lá. Seveu, amor. Começou. Olha lá, olha lá. Traz. Olha lá, olha lá. Vem, entra dentro do carro. Vem. Vem. Vai. Vai, Luca. Vem. Vai, hein. Hein, Apolo. Apolo, vem. Vem, Apolo. Vem, Apolo. Vem, hein. Aqui, ó. Apolo. Vem aqui. Entra. Entra e vai pras cadeirinhas. Dois mil anos depois. Bom, depois que vocês verem dessa queda aí, quase faleci, tive que vir na VX Case, eu uso, eu tenho umas quatro capinhas, essa aqui não é, mas eu tenho umas quatro capinhas deles, porque a capinha deles dura bem. E aí eu peguei e falei, vou dar um pulo lá, porque, rapaziada, sinceramente, não dá pra ficar hoje, eu tô com medo de eu quebrar hoje em casa. E aí eu vou colocar agora a capinha nele. Essa tem alguma top aí que não esconde o celular, né, cara? É, essa é sinistra, hein? Carregador de acessor do MagSafe. É, essa é sinistra. Nova, tem umas também de couro toda preta, mas aqui vai tampar, sabe? É, roxo você não tem, né? Você não tem aquele estilo vidro, não, né? Não, vidro não, porque o material é muito... Tem umas que é um tipo um vidro, não sei o que você acha, viu? Só que o material é um pouco ruim, sabe? Só de tirar ela já quebra. Essa aqui é a tradicional zona. Essa é a tradicional. Tem ela também, que é essa aqui, ó. A gente é mais original. São 14 pra Marques? 14 pra Marques. Você bota pra nós dar uma iágua? Com certeza. Não vai derrubar igual eu, não, né? Não tem nem como pagar. Quase faleci, viado. Minhas almas, bicho. Aqui. É. Mais original, né? Fundo mais resistente mesmo, vai deixar a cor padrão. Quanto sai essa uma aqui? Essa lá é 180. 180 ela? É o seu, mas tá montado. Ah, o meu é só essa seção? Essas duas aqui, ó. Aí tem a roxo também, ó. Você perguntou da roxo. Ela também é bonita pra caramba. Ela tem um paninho aqui, hein? Tem um tecidozinho por dentro. Veludo, né? É. Quer colocar pra ver? Vou colocar pra ver. Ficou patrão, hein? Ficou bonito também, né? Que isso. Também naquela cor, fica bem legal. Você tem aquela película nano gel aí? Nano gel não, a gente vai ter aquela de... Vidro. É, grafeno, elastômero, polímero, material mais rígido. Voltado pra impacto mesmo. Essa sai quanto, essa... Essa capa tá o mesmo valor dessa. Mesmo valor, 180. Ah, não. Eu acho que eu vou levar essa azul aí, essa vermelha, é. Essas aqui o diferencial é só pra você usar os acessórios, sabe? Ah, sim. Ah, eu não uso MagSafe, eu uso... Eu uso coisa mesmo tradicional, sabe? O de cabo. Ah, então eu vou colocar a película, eu não sei se eu coloco película também. Deixa a película, só a case. Você limpa ele com aquele paninho que você tem pra botar ele nessa case dele? Fazendo um favor? Porque se tiver areia aí, você sabe, né? Rala tudo. Rala, eu te digo que pelo menos eu vou colocar a câmera. Você tem a câmera? Rala. Rala. Deixa eu dar uma olhada na câmera. A câmera é muito grande, a câmera de telefone. Rala, o mapa de uma câmera, bicho? Qualquer caidinha quebra, sabe? Ela vai encaixar tudo. Ah, entendi. Ela encaixa tudo, sabe? Aham. É um cachizão aqui. Ah, ela fica na frente ali. Sim. Aí a nivela com a capa. Quanto sai uma cachorrinha, uma cachopeira? É, 140. Deve ter qualidade boa, né? Sim, muito boa. Barato não é, mas você já vê pela peça já que é muito bem construída, cara. Essa daqui é que eu te falei, ó. Ela é de grafeno. Ah, tá. Não quebra? Ela quebra. Mas muito, muito mais difícil, né? Mais difícil. Quanto sai uma película dessa? Essa não é 180. 180. Bicho, tudo aqui é 180, bicho? Quanto tá aquela TV? 180. Qualidade, né, cara? Ó, vocês olharem bem, é diferenciado, né? É um material muito... É muito bem feito, né, cara? Acabamento, brilho do mundo, brilho da... Essa aqui é de privacidade. Ah, é aquela uma que não dá pra enxergar? Isso. De frente vê normal, mas... De lado já não vê. Já não vê nada, exato. Olha que legal, é mesmo, ó. Ó, de frente vocês veem, de lado escurece, ó. Sim, qualidade boa. Olha, que doideira. Cara, sinistro, hein? Essa aqui é mais cara. 199. 199. É. O material é muito bom. O material é pra absorção de impacto mesmo. Aham. Bom, capinha colocada. Capinha é boa, rapaziada, mas é um padrão, né? VX Case, ela tem um padrão, é qualidade. Não é ruim, mas eu acho muito caro. Por exemplo, uma película 180. Amanhã eu vou colocar uma que é 20 reais. Qual que é a diferença? É que essa aqui é um material resistente e tal. Mas a película que eu gosto é tipo um plastiquinho. É tipo uma película que chama Nanogel. Eu acho maravilhosa. Ela tá há mais de um ano no meu celular. E tipo assim, só começou a descolar porque as crianças ficam enfiando a unha e puxando por querer, sabe? E mesmo assim, quando o celular aquece, ela senta de novo no lugar. Então Nanogel é a película top, assim, que eu recomendo, né? Agora tem o seguinte, cara. Mudando de assunto, eu... Boa, tá escuro, hein? Nossa, o editor deve tá puto comigo. Acertou. Ah, miserável. Nossa, tá muito escuro. Eu não paguei o estacionamento, porque eu acho que eu tô menos de 20 minutos ali dentro. Vamos tentar passar. Se der errado, vai ter que voltar e pagar o estacionamento. Nossa, quanto choro de criança. É, rapaziada, chegamos em casa, né? Já tamo aqui um tempinho já. Configurei todo o celular de novo. Que que você quer, meu bombonzinho? Nossa, mãe. Que que o meu bombonzinho quer? Vem, né? O que? Para, papai. O que que o meu bonequinho de pano tem? Não sei essa cobertinha. Vai lá, você lá, tia, raita. É mais linda. O que é? Que que o meu bonequinho tem? Pronto. Já virou um pouco aí, ó. Galerinha, eu vou finalizar esse videozinho, que eu vou upar ele agora, para estar disponível, entendeu? Vou deixar ele já disponível para o editor fazer ele, porque agora eu vou pegar firme aqui na edição dos vídeos de pesca, tá? Então, cara, eu despeço de vocês deixando aquele abraço, fazendo aquele apelinho, sempre. Se inscreve no canal, né? Não esquece, likezinho é muito importante para a gente. Para que serve o like, chefão? Tá atrás de like? Não, não tô atrás de like. O like funciona para uma única coisa, é engajamento no vídeo e ele se entregue para mais pessoas. O comentário serve para quê? Para que esse vídeo suba em alta e seja visto por outras pessoas. E o se inscrever? Para você se inscrever no canal, a gente tem um volume maior de inscritos e se tornar relevante na plataforma. Só isso, tá bom? É isso então, rapaziada, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, forte abraço para todos vocês, fiquem na paz e lembrem-se, é o chefão em sempre, moleque, valeu! Tchau, 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 tchau!